Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolinda e é xinsta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Eu já decorei tudo, tá, gente? Quem quiser me perguntar, eu já tô aqui na ponta língua. Oi, galera linda do meu coração, meu nome é Karol Brasolinda e sim, isso aqui vai ser nada, deixa seu comentário, só... Faltou! Mas enfim, meus amores, hoje estamos aqui pra um desafio que de coração é um dos desafios que eu tô mais ansiosa. Eu organizei esse vídeo tem no mínimo três semanas, que eu tô com os potinhos ali, e ele simplesmente vai ser incrível! Qual é a dinâmica? A gente tem uma bolinha, que no caso é uma bolinha de desodorante, que foi o quanto fosse o prazer. A de ataque que a gente fez aqui hoje. A de ataque que a gente fez, vai jogar bolinha, o que você comer, você vai ganhar. Ou seja, embaixo... Você falou errado, não? Não! Não, é isso! O que eu comer... Você vai comer, e ali embaixo tem um bilhete. Ah, ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora... Mas tem bilhete embaixo do molho? Embaixo do molho, tem que comer todo o molhinho, pegar o bilhete... Tem várias coisas, você pode ganhar um Playstation, você pode ganhar um Pix de mil reais. Não tô nem sabendo. Você tá muito rica, né? Você pode ganhar um tapa na cara. Se eu ganhar um tapa na cara, eu já levei, só pra deixar bem claro. Mas enfim, para começar... Tá muito animada. Tão ansiosos tudo. Não, é que eu não lembro as coisas, mas eu sei que é muito legal. Zero em um... Dois em um... Dois em um... Dois em um... Não sei de onde você tirou esse zero. Eu sou a primeira. É lá da minha cidade, que é zero em um. Eu sou da mesma cidade que você. Eu nunca falo isso. Ele é seu mesmo. Ninguém nunca falo zero em um lá na minha cidade, Belo Horizonte, vulgo a mesma que a sua. A minha cidade não é Belo Horizonte. É de uma olivade. É, bem lá no fundo. É, bem lá no fundo. Eu sou a terceira! Eu tô tão animada que eu sou a primeira. Vai, vai. Wear the bolas, Arthur. Vai, Daniele, cruza os braços no ombrinho. Você ir pra frente e vai se bem devagarinho. Eu tô com medo. Eu gostei aqui de... Esse vídeo não espera. Ô, tem muita coisa boa aqui pra comer. Não, mas... As únicas coisas ruins é o ketchup e a maionese que precisa comer, realmente. Porque o resto é salgadinho, pipoquinha. Tá, eu vou. Nossa, eu fui longe, né? Cadê? Você foi longe demais. Olha, minha filha. Opa! Salgadinho, salgadinho. Cominho, salgadinho. Hum, meu salgadinho. Realmente, tem três semanas. Tá aqui, tá murcho? Não, eu acabei de colocar. Mentirosa. Eu acabei... Não, eu acabei de comer. Mentira. É mentira. As pessoas vão achar que meu canal é... Olha, ao invés das pessoas, é uma coisa que dói ar de coração. Eu vou bater nela. Filógica. Hum, quer? Posso ir agora? Não, agora. Ela tem, ó... Ah, tem que comer tudo. Eu tenho que comer tudo? Não, uma boa parte. Pelo menos é o ponto de tu conseguir pegar o bilhete. Ela deixou um bilhetinho dizendo que eu sou... Não posso lá ir. Não precisa tirar a comida da pasta, não. Eita. Tá aí. Não tô entendendo nada desse jogo. Tô ansiosa. Eu tô vendo. Você tá aqui... Eu tô, é que eu não lembro. Botar a cara na piscina? Não. Vá. Tá chovendo muito. Não, não. Tá mesmo. É real. Eu tenho que pôr a cara dentro da água da piscina? É, uai. É muito humilhação. Amiga, você podia ter pio qualquer outro. Eu ganho. Eu ia ter que fazer isso. Mas nesse caso foi você. Você foi escolhida. Você vai ver. Bora lá. Você vai ver. Deixa eu me tirar onde eu encontrei. Tá frio pra caramba. Meu Deus. É. A piscina tá muito vazia, quase. Aham. Não empurra. Eu não vou conseguir. Calma. Eu vou ter que deitar no chão. Ah. Tô muito gelado. Muito horrível. Pior experiência da minha vida. Tem chips com água na minha boca. Quando eu ouvir o meu canal, vou colocar assim. Beber a água toda da piscina. Beber tudo que tem no vaso. Bota a cara dentro do vaso. Vai, é duro. Vai, é duro. Você é ruim. Errou. Errou. Vai, é duro. Você tá achando que é o quê? O negócio é o quê? Mas o que é isso? É pingue-pongue? Minas, minas, você não quer, né? Delicadeira. Olha. Eu tô muito ansiosa agora. Eu não aguento não. Se eu comer mais aqui, meu amor, passa mal. Eu te ajudei. Eu ajudei. Passa mal. Pena e louco, está no meu corpo sensual. Minha boca é quente, bem. Não tem igual. Tá todo carente do estilo e foal. Vai passar a mão. Esse é o cantor. Até que tu consiga, quando tu conseguir coisar. Você te bate um selo aqui, olha. Essa eu não fiz a palavra direito. Gente, eu nasci no espinho até na minha testa. Acho que agora já dá. Vem. Já. Ai, se for uma coisa fácil, cara, obras olíveis. Que eu vou te xixi, você vai ver. Uai. Você vai ver? Amiga, você poderia até pegar esse? Ah, eu poderia, mas eu não peguei, né? Já ganhei um Playstation, um fixo de mil reais. Não, não, não. Um iPhone. Faça um tweet que ama seus amigos. Ah, bonitinho. Suave. Ok. Tá bom. Tudo bem. Só derrubar o que eu consigo. Enquanto isso, eu. Enquanto isso, ele. A vida é injusta para os fiéis a Cristo, né? Ela é. Amo tanto a Daniela e diz. E a Carol Bresolivski. Corações, corações. E muitos isso. Ah, muito bonito. Fala, dá aí, tem no meu tweet. Eu tô acabada aqui. Eu tô só esperando a hora de alguém se pegar nesse tweet. Agora eu estou com um desodorante. Aplirou bola. Vocês estão que vão ter a capacidade de mirar no bem contente. É o primeiro, né? Mentira. Prova. Voltei, mas é. Tá, eu vou. Vai. Opa! Caiu ali na pipoquinha. Pipoquinha, pipoquinha. E eu tô sabendo que a pipoquinha é beber água do vaso, hein? Essa pipoquinha se dava lá na igreja quando eu ia. Eu acho muito bom. Não, essa aqui que eu não ia. Tá na minha escola. Quer ajuda aí? Ah, que bagulho que essa pipoca não tá dura igual um porrete. Vocês vão ver, hein? Eu quero. Depois de meia hora, né? Eu não quero. Alguém babou na mesa. Qual foi tu? Tu é a mais porca desse canal. Eu não, pai, eu não. Tu é a mais porca desse canal. Lá, lá, lá. Faça. Sem polichinéus. Depois de comer igual um boi. Nu. Ó, eu vou contar, hein? Isso é polichinéus? É, ó. Um. Um. Dois. Três. Três. Cinco. Seis. Sete. Ei, eu não vou fazer, tá louco. Dez. Outro. Quinto. Deseis. Deseis. Dezoito. Dezenove. Dois mil anos depois. Noveenta. Noveenta é um. Noveenta é dois. Deixa que eu vou ler, você vai morrer lá de quatro. Não, então, isso aí é um boneco de pano, minha filha. Isso não é polichinéus. Dez. Oito. Cem. Sete e um. Ô, gente, pausa, porque o polichinelo correto é mãos abertas, pernas abertas, mãos fechadas, pernas abertas. Ah, Carol. Igual uma boneca de pano. Um, dois, três. Bora, próxima rodada. Ô, gente, sinceramente, tô cansada. Tô preocupada, mas eu vou. Tem dois molhos e duas comidas normais. Ué, mas não é tua boa demais? Quase foi muito. Eu sou tribão, meu amor. Não é tua, tribão. Eu sou tribão. Eu sou quadribão. Ai. Ela roubou. Ela veio até aqui, mas tudo bem. Nada. Eu não sei se você vai enriar. Num cookiezão desse. Olha, eu vou pegar aqui. Tô tão ansiosa. Entendeu? Porque eu tô preocupada. Essa é verdade. Tô nem ansiosa, eu tô com medo mesmo. Ah, essas meninas só tem um ecrã. Não, mas eu vou ficar aqui da manhã. Eu vou ver. Por causa de rasgou. Mas tudo bem. Rasgou mesmo? O que tá escrito? Borta. Porta? Torta. Torta. Na cara. Na cara. Ai, 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 uiu. Ai, 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 uiu. Só voltou as caras na você. E tomou uma torta na cara. Sabe o que eu acho injusto? Antes de gravar esse vídeo, eu falei. Eu falei, ainda bem que hoje não tem torta na cara, né, amiga? Porque eu odeio como é entre o cheiro de queixo. É verdade. Eu odeio quando entra o cheiro de queijo no nariz. É comigo mesmo, gente. Não é com outra pessoa. É comigo. Entendeu? O problema tá aqui, ó. Em mim. Com você. Ah, minha. Ah, minha. Não, meu nariz aqui tá com cheiro de queijo. Meu nariz aqui tá com cheiro de queijo. Você vai comer... Ela vai ter que escolher entre ketchup e maionese. Mas você vai acertar o molho. Não vou. E eu vou acertar o molho. Acabou já as minhas rodadas de cara com cara. Um, dois, três e... Ah, lelec, lec, 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 lec. Ué, ué, mas não era você? Não era o Benedito? Mas não era você? Hum, come que... Mas até eu vou fazer um quadradinho em sua homenagem, Arthur. Meu gato, três horas da manhã. Nó. Não, paia, viu? Paia essa situação. Ué, ninguém vai ajudar ele. Ah, meu querido. Mas nem me pagando em euro eu ajudo ele. Gostou? Tá bem aí o estômago? Tá, ó. Ué, não vou nem... Tem uma música que eu vou cantar agora em homenagem ao Arthur, que é... Vai passar mal, come que eu te chupi, vai passar muito bem, irmão. Bota na tua boca, vai. Não tem igual. Ué, ué. Que da boi, velho. Nuvel, o cheiro de quente silva que eu vou passar e vai. Nossa, mas como é que vai? Que delícia. Calma, acho que agora é só fazer assim. Hum, que delícia. Hum, que delícia. Tem dinite? Não, emite um animal. Ah, ele já é, né? Ah, ele já é, né? Eu não acredito que você vai fazer isso. Eu não acredito que você vai fazer isso. Eu vou passar a cabeça. Ah, é? Então, peraí. Eu odeio Arthur. Próxima. Vai ligar um anel. Valeu. É um animal racional. É, é verdade. Mas você não imita o animal. Mas você não imita o animal. A gente quer você imitando uma vaquinha. Não, que vaca. Um cavalo. Um cavalo. Você vai montar em mim? Aham. Então vai. Você me pediu, vai ficar com as costas doendo. Vai, cavalo. Vai, eu fiquei. Vai aqui nas costas, em cavalo. Vai, cavalo. Vai, cavalo. Vai, cavalo. Mandar ajudas. Vamos pra casa. 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 Você achando, né, querida? Lamber a pia do banheiro. Tá brincando. Ai, eu tava muito feliz, velho. Pague R$50 para um amigo. Eu. Amiga, olha eu. Olha como que eu tô. Eu comi ketchup hoje. E postou um tweet. É. Eu. Levei tudo na cara. E bebi água da piscina. Não bebeu. Você sai de sua cabeça. Vou pagar a diária do Lucas. Já tô feio. A diária do Lucas já tá paga. E é sobre. Ó, isso aí é pra vocês dois. Não. É uma brincadeira. Era mentira. R$50 para nós, hein? Deu mole aqui, ó. Deixa isso aí. Enfim, meus amores. Eu espero que vocês... Calma aí. Não. Boa, não é? Sobrou. Você quer comer? É. Vai, Luca. Deixa eu pegar pro Lucas. Eu acho. Maionese. Aí você fala assim, não tá escrito. Você ganhou R$50,00, filha. Você não tá se divertindo tanto, Luca? Não tá rindo aí atrás da câmera? Fala, joga. Quem fica até o final, comenta a hashtag. Maionese. Foi a única coisa que sobrou. É, eu acho. Eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Maionese, maionese. Tchau, tchau. Vou bem. Não tô bem, não é? Juro pro Deus, hein? Ai, filha da mãe!